Oração a Santa Beatriz da Silva Lembrai-vos, ó Santa Beatriz da Silva, das muitas angústias e tribulações pelas quais passastes nesta vida. Entrecedei por nós, ó Santa Beatriz, Virgem, singularmente amada de Maria Imaculada, alcançai-nos a firmeza da fé, a santidade verdadeira, o amor ao próximo, a pureza da vida e o espírito de oração. Dai-nos a graça que vos pedimos, pelo amor que tivemos à Virgem Imaculada. Rogai por nós, Santa Beatriz, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.